Embaixador Portugal e a Timor-Leste, Manuela António Gonçalves de Jesus, quinta-feira, Lourão Sanurres em Rua, fulam em outubro a sormá-lo ao Primeiro-Ministro e a Palácio do Governo. Como se vive hoje, o Timor, mas foi uma conversa muito interessante e sem um objetivo, como disse, muito específico. O mais específico será que o pacto de despedir hoje da Primeiro-Ministro, porque vou partir em breve, Timor, onde vou pedir quatro anos em Maia, e muito intensa e muito opção. Iasur Malo Udane, Embaixador Portugal informa com o serviço balunio de halagona antes mandato remata.